Fumacinha, pra onde você foi passear nas férias? Eu fui pra Fernando de Noronha. Uau! Que legal! Muito legal mesmo! Conta mais sobre Fernando de Noronha. O arquipélago de Fernando de Noronha pertence ao estado brasileiro de Pernambuco e é formado por 21 ilhas, numa extensão de 26 km², tendo uma principal, a maior de todas, também chamada de Fernando de Noronha, sendo a única ilha habitada. As demais ilhas estão contidas na área do Parque Nacional Marinho e são desabitadas, só podendo ser visitadas com licença oficial do IBAMA. É, sabia disso? Não? É, de se admirar mesmo, viu, Bia? Ué! Que legal! Onde você aprendeu tudo isso? Pesquisando na internet. Ah, e ainda tem mais. Fernando de Noronha é considerado o melhor lugar do mundo para a prática de mergulho. Tchum! Hehehehe! Tem mais? Até tenho, mas se eu for falar, irei ficar aqui muitas horas falando. Então, prefiro que você me diga onde você passou as férias. Eu fui conhecer as praias do sul do Brasil. Fui para o estado de Santa Catarina. Ah! E qual praia você conheceu? Ah! Eu conheci muitas. Mas, o lugar que me encantou mais foi a cidade de Curitiba. Curitiba é a capital do Paraná e fica na região sul do Brasil. Curitiba significa pinheiral, na linguagem dos índios guarani. Dia 29 de março de 1693 é a data que se comemora o nascimento de Curitiba. A cidade de Curitiba é cheia de parques arborizados e quem conhece Curitiba se encanta. Curitiba é reconhecida também como um pedacinho da Europa, por sua arquitetura e pela limpeza de suas ruas. Que legal, Bia! Sim, ainda tem muita coisa para falar de Curitiba. Mas, em uma outra oportunidade, eu conto mais sobre essa linda cidade. Uau! E como você sabe de tudo isso? Eu também pesquisei na internet. O Brasil tem muitos lugares lindos. Eu ainda vou conhecer o Brasil inteiro. Eu também. No Brasil tem muitas coisas legais. Eu sei. E se fosse para você conhecer um outro país, qual você gostaria de conhecer? Ah! O Egito. Por causa de suas pirâmides. As pirâmides do Egito são espetaculares. Como será que elas foram construídas? Essa é uma boa pergunta. Vamos ver aqui na internet se fala alguma coisa. Ah! Deve falar. Ah! Olha aqui. Eu achei alguma coisa falando como as pirâmides foram construídas. Deixa eu ler? Sim. Pode ler. Ah! Encontrei um artigo aqui dizendo que as pirâmides foram construídas por mais de 30 mil egípcios que trabalharam mais de 20 anos. E esses trabalhadores eram trocados a cada 3 meses. Há mais informações aqui. É. Mas eu acho que isso aqui já está bom. Puxa fumacinha. Há muitos lugares lindos no mundo. Sim. Eu queria conhecer o mundo inteiro. Conhecer outras pessoas. E outras culturas diferentes da minha. Uma vez eu estava falando com o vovô sobre os lugares mais bonitos que existem. E ele falou. Pia! Há um lugar mais lindo de todos. É a Nova Jerusalém. Foi o que ele me falou. Sobre a Nova Jerusalém. Neste lugar não há tristezas e nem sofrimentos. É a cidade de todos aqueles que um dia aceitaram viver com Cristo para sempre. Seremos para sempre felizes. Sim. Ele foi preparar um lugar maravilhoso. E as palavras humanas não conseguem descrever. Uau! Ei! Estou gostando. Sim! Para quem acredita, será o melhor lugar do mundo. Eu! 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 Eu acredito. Eu também. E você? E você? Então, até a próxima, amiguinhos! E lembre-se, nós amamos você. Mas mais do que nós... Jesus! Jesus! E weet-os! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma